É lindo! É isso mesmo, divirtam-se! Não deixem de sonhar, nunca! O sonho é lindo, comanda à vida! Ó três, deixa eu entrar-te dentro da tua vida Fortaleza vai gostar que o Chico tem boa vida Ai, deixa-me a bovinha, tu vais ser o capataz Tens que bastar as galinhas que pegam teu baixo atrás Baixa atrás! As galinhas! Obrigado pela vossa alegria! Muito obrigado, Manel! Não, é justo, é justo! Ai, o amigo Chico! Olha, desculpem lá, só mais uma coisinha É muito importante, com esta idade, a gente pensar em sonhos Mas com a vossa idade, jovens, sonhem! Nunca desistam dos sonhos, sonhem! Está bem? Façam isso! Obrigado! É isso é que é a felicidade, depois o resto é boas! O que eu gosto do Chico? O Chico é o maior! O que eu gosto do Chico? O que eu gosto do Chico? Eu diverti-me muito! Eu não sei se a vossa atuação chega para passar à fase seguinte Mas achei muito divertida esta atuação, gostei muito, diverti-me imenso E gostei muito que vocês trouxessem a vossa alegria E eu senti-me muito alegre E foi isso que eu acabo de fazer, obrigado! Ô amigo Chico! Olá, Manel, muito gostei falar consigo! Ô amigo Chico, para já reparei duas coisas Diga! Primeira coisa, o amigo Chico trouxe a suplente aquela netitlária Não, 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 é, é! Não, que ela não sabia o esquema, teve sempre o papel o tempo todo Não, mas atenção, as bailarinas do Chico não precisam de estar ensaiadas demasiado Isso já passou de moda, ô Manel, desculpa É freestyle, é freestyle, Manel Elas têm é que transmitir alegria Isso é verdade! Ô Chico! Peço-lhe desculpa O Chico não é de Pombalo, ele é mesmo de Olhão Ô Chico, isto foi divertido! Ô Chico, eu diverti-me tanto com o meu voto, é sim! Obrigado! Cuidado, fica contente! Muito obrigada! É um voto muito fofinho, obrigado! Muito obrigada! Obrigado também ao Chico! Ô Chico! Muito obrigado! Chico! A Silvia e o Pedro estão a ver as suas pelas! Divirtam-se muito! Ô Chico! Chico! Sim, sim, Manoel E isto é como aquela venda de cobertores de feira Não dou duas, nem dou três Nem dou três Eu vou reverter o meu voto e vou-lhe dar um 5 ao céu Ele está com o 5 ao céu É um! É um! O que 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 passou a próxima fase de Goceálers? Oque que pega? É um! Eu não sei! E um ao Chico! Muito obrigado! Ao Chico! Chico, olha o Chico! Parabéns, Chico! Nesta conta não estava em espera, foi não? Não, não, não. O Chico passou à próxima fase do Gotel em Portugal e sem saber ler nem escrever. Foi muito bom. Assim foi fixe. Eu não consegui dar um sim. Mas ele era de uma educação e de uma simpatia. Vixe, obrigado, obrigado.